Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês uma partida de Domination no mapa Hijacked Num dos raros momentos em que eu tô jogando Black Ops 2 sem ser de Sniper Tudo que eu tenho feito nesse jogo ultimamente tem sido jogar de Sniper Não que eu seja um excelente Sniper, eu acho que vocês já perceberam isso, eu não sou nenhum pra mais da vida Mas eu me divirto bastante jogando de Sniper e por conta disso tenho jogado pra caramba ultimamente É óbvio que eu jogo muito melhor com qualquer outra arma, mas eu me divirto mais jogando de Sniper E eu acho que o videogame foi feito pra gente se divertir afinal de contas, né? E enquanto eu falo em diversão, vocês estão vendo um momento nem um pouco divertido Que eu tô ali igual um babaca olhando pro alto, vendo se o cara que eu acabei de matar ia vir pro Revenge Kill Eu acho que eu fiquei tempo demais esperando ali E eu vou ficar um tanto quanto perdido aí na partida por conta disso Vocês vão ver nesse começo que eu vou ficar perambulando aí pelo mapa sem achar muita gente Mas daqui a pouco eu vou engrenar aí, a partida vai ficar excelente Eu vou entrar numa sequência de kills aí do cacete Bom, vamos deixar essa partida como plano de fundo Pra gente bater um papo que afinal de contas é o que eu mais gosto de fazer É bater papo com vocês E eu tenho que começar esse bate-papo respondendo a pergunta que eu mais ouvi aí nas últimas semanas Talvez nos últimos meses até Essa pergunta nesse período só e somente nesse período superou Cadê Zobin? Só sete! Bom, eu vou sim a BGS desse ano, galera Pode ficar tranquilo você que de repente ouviu minha promessa antes de que eu iria E depois ficou meio na dúvida se eu ia ou não Eu tava decidindo se eu ia ou não a BGS Inclusive, já falei sobre isso em vídeos recentes Já falei isso em tweets e etc Mas acabei confirmando Eu vou conseguir estar presente na BGS Na sexta-feira e no sábado Então, se você vai tá por lá esses dias Me procura aí, dá um alô Olha no Twitter, me pergunta por onde eu tô Vem correr aí pra me dar um abraço Pra me dar um alô Só não passa a mão na minha bunda Que senão é capaz de eu apaixonar Mas de resto, chega lá pra gente brincar Falar um pouco de besteira, zoar um pouco junto Quem já encontrou comigo sabe que eu gosto de zoar e brincar com vocês E é o que eu curto pra caramba também Então, não deixe de vir me procurar não Vamos tirar uma foto junta Vamos falar um pouquinho de besteira E como eu falei, só não passa a mão na minha bunda Senão eu vou ficar apaixonado Aí já viu que vai dar merda, né? Bom, então Sexto e sábado eu vou tá na BGS Tô tentando ver se eu consigo chegar lá na quinta-feira Eu vou viajar pra São Paulo na quinta Mas eu ainda não sei o horário que eu vou Então eu não posso confirmar se eu consigo passar na BGS quinta-feira Se eu for aparecer por lá, eu vou twittar Mas sexto e sábado é certo que eu vou tá lá Então corre lá pra me dar um abraço Bom, isso fora do caminho Eu precisava resolver essa questão Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês Era sobre a grade de programação desse canal aqui Como eu falei em vídeo recente E como vocês já tão vendo aí Nessa semana Tudo bem que é cedo ainda Acho que só se passaram dois dias, né? Acho que dois vídeos só Que eu acabei postando Mas você já viu que eu voltei a atividade Nesse canal aqui Pretendo tá com atividade normal aqui Funcionando 100% Como eu falei em vídeo recente E a grade de programação Que eu tô armando pra cá Pra esse canal Vai ser bem interessante pra você Em princípio A gente vai ter todo dia Sete horas da noite Um vídeo de multiplayer de COD E aí, diversificado Eu pretendo tá trazendo Bastante partidas ao vivo E alguns vídeos comentados Pós-comentados Algumas opiniões Bate-papo E etc Como o vídeo de hoje, né? Eu por que que eu tô querendo aumentar A quantidade de vídeos ao vivo que eu tenho Eu sempre trouxe bastante vídeo ao vivo Seja jogando em party com os amigos Seja jogando sozinho Fazendo um comentário ao vivo Seja imitando o Zigueira Como a série Zigueirando Que eu pretendo trazer mais algumas aí Aquele fela da porta Que me chama de passaralo Passaralho Pode ir lá então Só pra gente relembrar De momentos da antiga do canal Hashtag Zigueira Cretino Pode ir lá dar um alô nele lá Bom, então eu pretendo Tá trazendo tudo isso Eu quero aumentar o número De partidas ao vivo Porque jogar com os amigos É sempre divertido Sempre acontece Alguma situação engraçada Divertida E eu acho legal Interessante Compartilhar isso com vocês Então Nas partidas ao vivo Nem sempre vai ser aquela partida Em que a gente jogou melhor Em que a gente se destacou Eu falo a gente Por conta de estar jogando Eu e alguns amigos Então pode ser de repente Uma partida que a gente Jogou mal pra cacete Mas que aconteceram Divertas situações Inusitadas e divertidas Né? Então eu acho legal Compartilhar isso Vou estar trazendo então Bastante Black Ops 1 Bastante Black Ops 2 Claro um pouco de MW 2 Um pouco de MW 3 Eu pretendo trazer Diversos CODs antigos Eu ainda não tenho O MW né? O COD 4 Mas pretendo trazer também Eu vou trazer Diversos CODs antigos Vai rolar aí Um predomíniozinho De BO1 e BO2 Porque eu sou fanbrói Da TREAR Que eu não escondo isso Né? E como o videogame Foi feito pra gente Se divertir Como eu já falei Eu tenho que me divertir também No Call of Duty Então Vai estar rolando Principalmente agora Nesse começo Que eu já tenho Bastante partidas gravadas Bastante BO1 e BO2 Eu sei que vocês não se incomodam Eu sei que vocês gostam Bastante desses jogos Então Pode ficar ligado aí No canal que vai estar rolando Eu pretendo estar alternando Um vídeo ao vivo Com um bate-papo E aí nesse bate-papo Vai estar bem diversificado Como eu falei Vou trazer opiniões Notícias Dicas e etc Uma alteraçãozinha Que a gente pode sofrer aí Agora no início Do Advanced Warfare Como eu falei Todo dia às 7 da noite Vai ter um vídeo de multiplayer Mas Agora no início Do Advanced Warfare É bem provável Que eu traga Mais de um vídeo por dia Eu vou continuar Mantendo o vídeo Às 19 horas Mas pode ser Que eu traga vídeos Também em outros horários Porque O começo do jogo Eu gosto de cobrir o jogo De uma maneira Bem interessante Para vocês Tentando trazer Bastantes dicas Bastantes opiniões Sugestões De repente Uma arma legal Para usar Um setup de perk Bacana Um equipamento Que vai te ajudar Em determinada situação Então todas essas Pequenas dicas Eu vou estar trazendo Para vocês Para poder manter Vocês atualizados Mas não vou deixar De postar As partidas divertidas Os comentários ao vivo Então pode ser Que agora no começo Do Advanced Warfare A gente sofra Uma alteração Na grade de programação Para incluir Um vídeo a mais E eu ainda Não falei de zombies Eu sei que você Estava se coçando Quando falou em programação Desse canal aqui Você se coça logo E pergunta Cadê zombies Vai ter zombies sim Eu pretendo Estar trazendo zombies Pelo início do dia Não sei se pela manhã De repente As 11 horas De repente Uma da tarde Eu não vou postar Meio dia Por conta do horário Do vídeo Do Desce Pro Play Eu vou tentar Arrumar um horário Para não Bater com o vídeo Do Desce Pro Play Para não dar nenhum problema Então eu vou estar Trazendo zombies Pretendo trazer Vídeos diários De zombies Vai demorar um pouquinho Aparecer Como eu falei Para vocês No vídeo de volta Eu não vou estar Postando agora Porque eu estou Fazendo uma série Que exige um pouco Mais da minha dedicação Um pouco mais De preparação Então vai levar Uma semana e meia Para duas semanas Para começar A aparecer zombies Nesse canal aqui de novo Mais uma vez Que aparecer Vai ser diário Eu pretendo Não interromper Essa sequência De vídeos diários De zombies Pode ser de repente Que aconteça Vocês sabem Que tudo pode acontecer Nessa vida Mas então Teremos a volta De zombies Para esse canal De vez E teremos vídeos diários Para sua alegria Então deixa anotado Todos os dias No início da manhã Eu ainda não defini No início da manhã não No início do dia Eu ainda não defini O horário certinho Acredito eu Que por volta De uma hora da tarde Eu vou estar postando Zombies E às 19 horas Vou estar postando Multiplayer de COD E aí vídeo diversificado Sempre um vídeozinho Ao vivo Alternando com o vídeo Pós comentado E aí Não esquece que no Death Pro Play A gente tem zombies Todo dia Às 8h30 da noite E outros tipos De jogos Inclusive COD Ghost Está rolando Ao meio dia Está rolando Portal Às 3h da tarde Está rolando God of War Puta que pariu God of War Está rolando Às 6h da tarde Que é uma série Que está me deixando Super empolgado Eu estou adorando fazer Então Fica ligado aí Que agora você tem 7 vídeos Pelo menos Para acompanhar Do só 7 E vai ter mais Porque o Death Pro Play Vai aumentar o número De vídeos daqui a pouquinho Então fica ligado Não deixa de anotar aí Eu acredito que vai ser Uma da tarde mesmo Eu já estou quase Determinando esse horário Zombies E Às 19h Vai ter Multiplayer Putz Falei Nossa Estava difícil me livrar Disso tudo Coisa pra caramba Para falar Ao mesmo tempo Coisa nenhuma Enrolei pra caramba Vocês para falar tudo isso Bom Mas é isso Queria passar essa programação Para vocês E dizer que sim Também Aí mudando um pouquinho De assunto Mais ou menos Mudando mais ou menos Estou bastante ansioso Para o Advance de Warfare Estou bastante curioso Para ver como é que vai estar O jogo Claro Depois de toda essa mudança Que a gente vai ter agora Da jogabilidade Enfim mudando No Call of Duty O Call of Duty Sofreu algumas mudanças Nos últimos anos Deu uma modernizada O Black Ops 2 Foi bastante futurista Mas a gente nunca viu Nada tão drástico Quanto uma mudança De jogabilidade Como está sendo apresentado agora Então isso está me deixando Bastante curioso Bastante ansioso Eu vou fazer um vídeo Ainda essa semana Ou talvez semana que vem Não sei Ou quinta-feira dessa semana Ou terça-feira da semana que vem Para falar só sobre o Advance de Warfare Sobre as minhas expectativas Sobre as coisas que eu li Para dividir com vocês Para deduzir de repente Através dessas coisas que eu li O que pode ser bom E o que pode ser ruim Eu tenho bastante opiniões Formadas para trazer para vocês Porque eu fiquei bastante tempo Sem postar nada aqui no canal Então claro que acumulou Bastante coisa na minha cabeça Para falar para vocês Sobre a Advance de Warfare A gente teve muita notícia chegando Teve muita novidade aparecendo E ainda está rolando Agora a gente tem menos de um mês Para o lançamento do jogo É claro que a Sledgehammer Está soltando diversos teasers Diversas notícias Diversos artigos Está saindo behind the scenes Então tem muita coisa Para a gente discutir Eu vou estar trazendo isso aí Para vocês daqui a pouco Num vídeo específico Sobre a Advance de Warfare Mas eu já queria Nesse vídeo aqui Aproveitar que sobrou um tempinho Dar uma pitada De que eu estou sim ansioso Sim, eu acho que o jogo Vai ser bom Vai, vou dar uma pequena dica Do que eu vou falar no próximo Acho que não tem cara de COD não Mas vou deixar isso Para discutir isso depois Mas, claro Ainda vai ser um puta de um FPS Ainda vai ser um puta de um jogão Então, fica ligado aí Amanhã tem mais uma partida ao vivo Depois da manhã Ou terça-feira da semana que vem A gente vai ter aí Uma discussão sobre a Advance de Warfare Reunindo um apanhado aí De tudo que rolou nos últimos meses Beleza? Bom, é isso galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Vou pedir para você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E aí E aí O que é isso?